Olá pessoal, André Bona, Blog de Valor, mais uma vez. Hoje eu vou falar com vocês sobre prazo do investimento, qual o prazo do investimento que você vai fazer e como é que esse prazo se organiza, vamos colocar assim. E para a gente também entender a diferença entre prazo, entre tempo do investimento ou horizonte do investimento, que eu prefiro esse nome, em relação à liquidez do investimento. Existe uma diferença. Primeiramente, o que é liquidez? Liquidez é a velocidade que um determinado investimento pode ser convertido em dinheiro e vir pra sua mão. Então, por exemplo, se você tem um fundo DI, você normalmente tem, aliás, você tem um resgate em fundos DI diariamente, então rapidamente ele tem alta liquidez, você converte, joga pra sua conta bancária e gasta o jeito que você quiser. Então, utiliza dentro do que você já tinha planejado. Então, isso é um investimento com excelente liquidez. A poupança também. Inclusive, a poupança, apesar da rentabilidade ser péssima, você não precisa nem de desfazer o investimento. Você, no final de semana, passa o seu cartão de poupança no caixa automático e te saca. Então, é liquidez quase igual dinheiro, na verdade, nesse caso aí. Você tem também alguns produtos que vão te dar uma liquidez, assim, em três dias. Por exemplo, ações. Se eu comprar uma ação e quiser vender essa ação pra pegar o dinheiro, em três dias o dinheiro tá na minha conta, na corretora, eu consigo resgatar e levar pro mundo. Então, é um investimento com relativamente boa liquidez. Fundos imobiliários, da mesma forma. Então, isso tem a ver com velocidade que se transforma, que o investimento se transforma em dinheiro pra você pegar ele na mão e fazer o que for necessário, o que você quiser. Isso é liquidez. Prazo do investimento, ou o horizonte do investimento, é uma outra coisa diferente. Horizonte do investimento significa o seguinte, em qual tempo esse investimento vai maturar, digamos assim, de maneira mais favorável. ou seja, pra quando que esse investimento vai me entregar um resultado, uma perspectiva de resultado efetiva. Aí você tem a questão do horizonte de investimento, que é importante, porque toda decisão de investimento que você toma, ela tem que considerar o prazo, o horizonte do investimento, o tempo de maturação do investimento, o montante e o risco que você vai desejar correr, ou que você tem perfil pra correr. Então, qualquer investimento, pra você escolher, você tem que responder essas três perguntas. Ah, mas o meu caso é muito diferente. Não, o seu caso pode ser o caso mais diferente do mundo. Você pode ter casado com essa terrestre, por exemplo. Não interessa. Não interessa. Pra você escolher o investimento, isso é irrelevante. O que é irrelevante é o prazo, o horizonte do investimento, e não a liquidez, o horizonte, o risco que você quer correr, e o montante que você tem, que vai te enquadrar em determinados investimentos, possíveis ou não, pra sua realidade. Então, por exemplo, uma pessoa fala o seguinte, olha, eu pretendo em três meses sacar todo o meu dinheiro, que eu ganhei, recebi uma bolada aqui, que eu vou dar uma volta ao mundo de veleiro. Então, essa pessoa precisa de um investimento com horizonte de curto prazo, ou seja, um investimento que vai poder ser utilizado a qualquer momento, porque a maturação desse investimento ocorre dia a dia. Daqui um dia ele já rendeu um pouquinho, daqui dois dias, ele vai ser a mesma coisa em termos de rentabilidade de um dia, de um mês, ou de um ano, ele sempre vai ter uma rentabilidadezinha ali que vai acompanhar ele ali. Nada vai afetar isso aí. Se ficar mais tempo, vai render mais, se ficar menos, você vai render menos, mas ele vai ter uma lógica, uma maturação, não vai mudar nada. Vai ser a mesma coisa entre um dia, 30 dias, 40 dias, ou seis meses, ou até 100 anos, né? Porque ele tem um horizonte de curto prazo, ou seja, já no curto prazo, você já vê o que ele entrega mesmo, tá? Então, esse tipo de investimento vai ser adequado pra essa pessoa que recebeu uma bolada, não tem filho nenhum, é solteiro e quer dar uma volta ao mundo, por exemplo, né? E esse mesmo investimento vai servir pra uma pessoa que é casada, tem três filhos, e tá tendo o quarto filho, que vai nascer em três meses também. Então, repare, nossa, a diferença é muito grande de realidade, claro que é, porém, você vai concentrar isso no horizonte, o horizonte que vai definir qual é o investimento. Então, esses dois casos, embora sejam extremamente diferentes, vão ter o mesmo investimento, porque eles têm a mesma exigência de prazo pra utilização do recurso, tá? Então, e aí, né, voltando aqui, o que eu quero falar é a diferença entre o horizonte e liquidez. Liquidez, já falei, ficou claro. E o horizonte é, em qual prazo, né, em qual horizonte de tempo, esse investimento, eu posso olhar e falar, pô, realmente ele tá dando algo que eu gostaria que ele desse. Então, um investimento com horizonte de curto prazo, eu considero que sejam todos aqueles investimentos que a rentabilidade, ela é linear, ela não tem surpresas no meio do caminho. Você sabe o que vai acontecer, então, por exemplo, um fundo DI, ele vai sempre caminhar junto com o CDI. O Tesouro Selic vai caminhar sempre com a Selic Over, de um dia, dois dias, três dias, não interessa, ele vai sempre colocar ali. Um CDB com liquidez diária, por exemplo, vai também sempre acompanhar, até sem liquidez vai acompanhar também, mas vamos nos ater na liquidez diária. Um fundo de renda fixa, cujo benchmark, ou seja, a referência dele, seja o CDI, também tende a acompanhar isso aí. Então, esses investimentos, você olhando ele um dia, ou um mês, ele tende a dar a mesma coisa, em termos de rentabilidade observada diariamente. Se você ficar mais tempo, é demais. Mas a lógica da rentabilidade é rigorosamente igual. Então, você não precisa esperar um prazo, porque num primeiro momento ele vai diferente, e depois ele fica melhor. Não, ele vai ser religiosamente aquilo ali. Então, investimento de curto prazo, eu chamo desse tipo de investimento. Então, quando o seu horizonte de investimento é de curto prazo, você precisa de produtos que tenham essas características. Você sabe exatamente o que vai acontecer. O que é um investimento de longo prazo? Um investimento de longo prazo é aquele que a maturação dele, ou seja, o resultado que você espera que ele entregue dele, ou que ele pode entregar, ele não vai acontecer em um dia. Em um dia ele pode cair, desvalorizar, uma semana inteira caindo, um mês inteiro, até um ano inteiro caindo. Mas, você sabe que lá em 8, 10 anos, ele vai te entregar uma rentabilidade. Você sabe se for um ativo de renda fixa, com taxa previamente pactuada, ou você espera, no caso da renda variável, de ações e tudo mais, que pode ser que dê, ou pode ser que não dê. Então, aí você está escolhendo um pouco mais de risco. Porém, o que acontece hoje, essa semana, amanhã, ou mês que vem, pode ser completamente diferente do que vai acontecer no final, ou naquele horizonte de tempo para que aquele investimento existe. Então, por isso que você não pode falar assim, ou pensar, não pode não, poder você pode, a vida é surda, ele é seu, você faz o que você quiser, e ninguém tem nada com isso. Mas, eu recomendo que você não faça, pegar um capital X, Y, Z, e dizer assim, eu vou precisar em seis meses, então vou operar na bolsa. Por quê? Porque a maturação, o prazo, o horizonte desse investimento, não é um horizonte de curto prazo, ele é um horizonte de longo prazo. Então, o que pode acontecer? Se você vai pegar ele, vai passar três meses, de repente ele deu uma despencada, você vai sacar mesmo o que você colocou. Então, não vai cumprir o objetivo. Então, pô, o que isso vai fazer? Pô, agora vou ter que arrumar um outro dinheiro pra completar aquele objetivo que eu tinha. Então, ele não atendeu o objetivo, você escolheu errado. Então, o horizonte se dá dessa forma. Então, você tem os horizontes de longo prazo, nos ativos de renda fixa, que tem oscilações, tesouro IPCA, debêntros e tudo mais, mas que lá na frente vão te entregar aquilo que foi pactuado, e você tem todos de renda variável, e fundos multimercados com alta volatilidade também. Então, você espera que ele entregue, você corre esse risco, para que ele entregue, sabendo que não é garantia nenhuma que ele vai entregar, tá? Mas, você está abrindo mão de ter uma segurança de rentabilidade pra ir pra uma possibilidade de ganhar mais. Uma possibilidade, não é uma garantia, tá? No caso, os ativos de renda variável, perfeito? ações principalmente. Ações é o mais fácil de explicar, porque você já sabe que existe oscilação, né? Então, você já mais ou menos entende esse contexto. E não interessa que as ações tenham subido nos últimos seis meses, mais do que qualquer outro investimento. A partir de amanhã, elas podem entrar numa derrugada. Então, assim, é renda variável, não tem conversa, é horizonte louco prazo. E existe nesse meio, o horizonte de médio. O que eu acho que entra o horizonte médio aí? Aí eu acho que entra aquele dinheiro que você pode abrir mão de liquidez. Engraçado, né? Eu preciso de liquidez num investimento de curto prazo, normalmente, porque em algum momento eu vou sacar. Eu posso até ter o que eu chamo de uma liquidez programada, um produto que eu possa pedir o resgate, em 30 dias ele fica disponível. Pô, eu me programo. Ah, beleza. Lógico que foi emergência, talvez esse produto não atenda, mas dentro de um planejamento, você pode ter um que seja imediato, outro que tenha isso e que entregue um pouquinho mais de retorno, né? E tudo bem. E no longo prazo, é engraçado que os investimentos de longo prazo, eles têm o horizonte de longo prazo, mas normalmente eles também têm liquidez. Então, observa, o fato de ter liquidez não significa que ele seja de curto prazo. Mas é importante que o investimento de longo prazo tenha liquidez. Sabe por quê? Porque o investidor, às vezes, toma a decisão de investir no longo prazo e aquelas oscilações deixam ele em pânico. Então, imagina se ele só pudesse sair desse investimento depois de oito anos. Pô, isso aí seria um suplício. O cara ia passar mal, e depois de um mês ele ia ter um ataque cardíaco que ia morrer. E o investimento que é uma coisa pra dar conforto ia virar um problema. E você não quer isso, nem eu, ninguém quer. Então, é isso. Já os de médio, eles são investimentos que eles têm uma maturação entre dois e quatro, cinco anos, e você pode até abrir mão de liquidez deles. Por quê? Porque ele tem uma característica de produto de curto prazo, só que você, usando ele no médio, você consegue aumentar a rentabilidade. Então, você abre mão da liquidez que ele oferece no curto, pra ganhar uma taxa melhor e travar esse dinheiro por dois, três, quatro anos, por exemplo. Então, você consegue aí turbinar a sua rentabilidade. Da carteira como um todo, uma vez que você vai ter uma parte de médio prazo ganhando mais que a parte de curto prazo. Outra reflexão também é o seguinte, que você tem que levar em consideração. Para o investimento no curto prazo, o cenário econômico é completamente irrelevante. É completamente irrelevante. Ou seja, se eu vou sacar meu dinheiro daqui a três meses, ou se eu quero que ele fique disponível a qualquer momento, é irrelevante o cenário. Porque o que eu quero é que ele tenha um comportamento certinho, todo dia ali, tal, 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 e vou resgatar ele. E tem os produtos que fazem isso. Então, aconteça o cenário que acontecer, tirando uma catástrofe acima de todas as proporções que a gente já tenha visto, você vai ter aquele investimento ali e pronto. Então, ali o que você quer? Liquidez e segurança. Não importa o cenário. No investimento de longo prazo, quando você fala de longo, eu raciocino longo no Brasil acima de cinco anos. Eu acho que, por exemplo, quando você vai falar sobre investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém raciocina com menos de dez anos para longo prazo. Por quê? Porque é uma economia estável, não tem o tiroteio que a gente tem todo dia, uma novidade que, pô, muda a vida das pessoas, muda a vida das empresas, a forma como a gente se relaciona é modificada completamente, é um tentativo e erro absurda, é uma falta de consolidação das coisas. Então, aqui, a nossa cultura diz que, sugere que cinco anos seja já um longo prazo, e eu concordo com isso. Eu acho que o curto prazo vai até dois anos, porque é onde você ainda tem a faixa do imposto de renda incidindo e caindo. A partir de dois anos, os investimentos de renda fixa, eles caem para uma alíquota de 15%. Então, eu acho que até aí é curto prazo. Aí você pode ter, dentro da estratégia de curto prazo, os investimentos de curto prazo, aqueles investimentos de curto prazo, que têm liquidez diária, que têm liquidez programada, ou que têm um ano de liquidez, por exemplo. Você pode fazer isso, entendeu? Você está trabalhando a liquidez dentro do mesmo horizonte do investimento, tá? Para tentar ganhar mais. Por que você vai fazer isso? Para tentar ganhar mais um pouquinho ali. No médio prazo, no médio prazo, você vai abrir mão de liquidez, vai ter ativos que te dão uma rentabilidade melhor do que no curto prazo. E aí, estou continuando aí, eu fui interrompido, porque deu um problema na câmera, eu fiz uma troca de câmera aqui, rapidinho, para continuar. Mas voltando. Então, nos investimentos de médio prazo, que eles se abrem mão de liquidez, para poder ganhar uma rentabilidade melhor. E aí, que foi a frase, como eu acabei, a gravação, ameaça a mesma gravação na câmera anterior, é o seguinte, deixa eu só, acender aqui para ver se melhora um pouquinho mais. E aí, o que que acontece? É nessa parte de médio prazo, que normalmente você se posiciona de acordo com o cenário econômico, porque a parte de médio prazo, o cenário, ele faz sentido no médio prazo. No curto prazo, o que você precisa, não é cenário, é liquidez, é um projeto que você tem que resgatar o dinheiro logo, ou uma reserva de emergência, então o cenário é relevante. Certo? No médio prazo, você olha a economia, você olha os indicadores, você olha o boletim Fox, você nunca vai acertar, porque isso ninguém acerta, ninguém sabe exatamente o que vai ser, mas você tem uma noção de planejamento, né, e você se posiciona de acordo com o que você acredita que o cenário possa se movimentar, e trava pra ganhar mais. Essa história de saber exatamente, isso é uma babaquice, tá? Porque você não vai saber, você pode se esforçar ao máximo, porém, você nunca vai saber exatamente o que vai acontecer. então você não joga o seu tempo na lata de lixo, especulando variações do que já é dado no mercado, como expectativa, porque você só vai perder seu tempo, você vai errar de qualquer jeito, porque o mercado também vai errar, na verdade o mercado não vai errar, ele faz uma projeção hoje, pro final desse ano, pro final do ano que vem, dos indicadores Selic, inflação, etc, baseado nos dados que ele tem hoje, nas expectativas hoje, na semana que vem acontece, é o que as expectativas mudam, então ele vai atualizando as expectativas, então não é aquele, ele não quer acertar, só que a gente como investidor, quer acertar, e aí fica difícil, né? E não tem como acertar, então sinto muito, se você não sabe, mas você pode estudar, você é a maior cabeça, o maior crânio do universo, porém, você não vai acertar exatamente o que vai ser, mas serve para exercício de planejamento, isso é uma coisa que tem que ficar clara também pra você, na sua tomada de decisão, quando você resolve fazer uma viagem de carro, essa viagem, ah, você estima que vai durar 8 horas, se você chegar em 7 horas e meia, ou em 8 horas e meia, ou em 7 horas e 20, ou em 8 horas e 40, você está dentro daquela zona de conforto, que você planejou, então, ah, meu planejamento é que ela dura em 8 horas, mas eu sei que ela pode chegar em 7 horas e 20, ou 7 horas e 30, ou 7 horas e 45, ou 8 e 15, ou 8 e 40, ou 8 e 30, o que você não vai, é fazer um planejamento de uma viagem de 8 horas, para chegar em 15 horas, ou em 12 horas, só se tiver um fato, ah, houve lá uma barricada, queimaram o pneu, ficou todo mundo engarrafado, 3 horas, aí beleza, aí é aqueles fatos imponderáveis, fatos imponderáveis, você não tem como prever, né, investimento em lugar nenhum, então, para exercício de planejamento, a visão de cenário, te ajuda nessa compreensão, mas ela não vai te dar, em hipótese, alguma certeza, do que vai acontecer, então, você não precisa também, ficar vidrado na possibilidade de adivinhar o futuro, porque isso, ninguém tem essa faculdade mental, ou psicológica, ou visionária, eu pelo menos não conheci ninguém que tivesse essa capacidade, né, e acredito que você também não, né, porque se você tiver conhecido, talvez essa pessoa que você conheceu, que tem essa capacidade, ela certamente já estaria aí na mídia, mostrando esses poderes, e tudo mais, o único cara que eu já vi que tinha capacidade de prever o futuro, era um cara num filme que ele via dois minutos antes, dois minutos antes, ele não via dois anos, e dois minutos já dava para ele se safar de um monte de coisa, mas era dois minutos a capacidade que ele tinha, ele não tinha uma visão de dois anos, né, então você olha o cenário para efeito de planejamento, mas você não pode ficar vidrado no cenário, porque é impossível prever o que vai acontecer, é impossível acertar exatamente, e rigorosamente aquilo vai acontecer, então você tem que usar isso para efeito de planejamento, e no longo prazo, o cenário ele perde também um pouco da importância, sabia? Por quê? Porque no longo prazo os problemas não são os que estão postos agora, são outros que a gente nem sabe quais são, por isso que no longo prazo, normalmente você usa investimentos que te protegem da inflação, né, ou a renda variável, porque aí você tem o tempo de dar as oscilações acontecerem, então é isso, e na verdade o objetivo aqui é falar de horizonte de tempo do investimento e liquidez, né, então acabei falando mais de cada parte da carteira, dos investimentos de cada parte da carteira, mas para te mostrar o seguinte, que é diferente, você pode ter um investimento de longo prazo com alta liquidez, ou com baixa liquidez, um ativo de renda fixa como uma debênture, por exemplo, pode ter uma liquidez ruim, ou você pode ter um ativo de curto prazo com alta liquidez, ou um ativo de médio prazo que eu acho mais difícil, porque normalmente o de médio prazo é um de curto potencializado, ele é um de curto, que você abre mão da liquidez, né, para poder ganhar mais, então observa que o investimento de curto, de médio prazo, pode, vai ter uma liquidez pior, talvez, do que o investimento de longo, porém o horizonte dele de maturação é de médio, e não de longo, né, então são essas reflexões que eu acho que são importantes para você fazer a distinção, então a maturação do investimento, o horizonte do investimento, ou o prazo para o qual você quer o investimento, ele está associado com a forma de maturação desse investimento, né, o horizonte desse tempo é a maturação, e não a liquidez, tá, e não a liquidez, como a gente já deu vários exemplos de produtos, de investimentos de longo prazo, mas que tenham a liquidez boa, né, tem a liquidez rádio, três dias, ações, então, essa distinção é preciso que você compreenda bem, porque a sua escolha, ela se baseia em horizonte de investimento, dentro do seu planejamento, tá, eu posso abrir mão de liquidez por dois anos? Posso, então você vai, vai trabalhando o horizonte, e não a liquidez, então uma coisa pode ser de longo prazo, com liquidez excelente, e pode ser de médio prazo, sem liquidez nenhuma, então tem essas questões todas aí, pra você refletir na sua tomada de decisão, então esse é o ponto, ficar atento na diferença entre horizonte, e liquidez, que são coisas completamente diferentes, e, ambos os fatores precisam ser considerados, quando você olhar uma carteira, eu sugiro que você, na hora de montar uma estratégia, primeiro você defina, o horizonte dos investimentos, quanto que fica em curto, quanto em médio, quanto em longo, depois você vai trabalhar dentro da liquidez, de cada investimento, dentro dessa parte da carteira, beleza? Então é isso aí, o vídeo quebrado, eu continuei, fiz um remendo, botei o Durex, e segue em frente aí, pra gente concluir aí, um grande abraço, e até o próximo vídeo.